Oi, meu nome é Felipe Trindade e hoje eu vou falar sobre a profissão de relações públicas no mundo de eventos no Target Talk. Confere aí. Felipe, conte-nos um pouco o que é ser um profissional de relações públicas. Bom, no meu caso, na IETC, nós somos uma agência de relações públicas focadas em marketing de experiência, que é aproximar o consumidor do produto final e criar uma experiência que seja inovadora ou diferente para ele. Então, nesse caso, no meu caso, em relações públicas, ele trabalha aí não só fazendo uma lista, por exemplo, de convidados, um Target específico do que o cliente procura, né? Então, se ele quer jovem, de 18 a 25 anos, homem ou mulher, a gente tem vários Targets, várias listas diferentes ou celebridades, enfim, e a gente entrega essa lista para o cliente. Não só isso, como um relações públicas também, ele conecta marcas e pessoas. Então, se a gente tem um evento que a gente precisa trazer marcas diferentes ou ativações de bebida, ou, enfim, com o nosso relacionamento, a gente une marcas e pessoas e faz o evento acontecer. Relate um pouco do seu cotidiano profissional e por que você escolheu seguir para esta profissão? Então, o cotidiano de um relações públicas é uma coisa meio louca. Você não tem muita hora para fazer nada, você não tem dia de semana para trabalhar, você não tem final de semana, você não tem nada. Você tem dias que você tem muito trabalho, semanas que são super intensas e semanas que nem tanto. Depende do seu fluxo de trabalho. Então, você pode trabalhar, por exemplo, no meu caso, eu odeio acordar cedo, eu não acordo cedo de jeito nenhum. Só que eu trabalho da meio-dia até meia-noite, uma da manhã, duas, três, a hora que for. Depende do fluxo de trabalho, mas não tem horário, não tem nada muito programado. Por exemplo, hoje eu não almocei ainda. Por que você escolheu essa profissão? Escolheu essa profissão porque eu acho que, para mim, funciona essa coisa de não ter horário, não ser regrado. Eu gosto de uma coisa não regrada, eu gosto de fazer o meu próprio horário, eu gosto de cuidar da minha própria agenda, eu gosto desse mundo de eventos, eu acho que o essencial para um relações públicas é gostar de pessoas. Eu adoro as pessoas, eu amo me relacionar com pessoas de diferentes formas. Então, eu acho que esse é o essencial. para você trabalhar nessa profissão hoje. Você acredita que as pessoas já entenderam quais os papéis em relações públicas exercem? Eu acho que sim e não. Depende. Por exemplo, tem várias áreas na área de relações públicas. Tem desde a parte de relações públicas institucionais de uma empresa, quando existe uma pessoa que fala pela empresa. Tem a parte de relações públicas na área de imprensa, que traz imprensa e manda release, que são os assessores de imprensa. E tem relações públicas no mundo social, que é o que a Yetsi faz hoje. As pessoas não entenderam muito bem, as pessoas só entendem muito bem o que é uma relação pública, quando de fato elas precisam organizar alguma coisa em que eles não tenham contato. Então, uma marca, uma marca de luxo, por exemplo, Chanel, Burberry. Então, essas marcas hoje, elas precisam, elas têm o relacionamento delas, né, do mercado de luxo. Elas conhecem os clientes delas e tudo mais. Mas por que ela precisa de um RP? Porque muitas vezes o RP, quando eles organizam um evento, ele traz o público específico que a marca quer. Então, o RP, de certa forma, acaba sendo o espelho da marca, acaba sendo utilizando a imagem da marca. Então, hoje a gente tem RPs especializados em diversas áreas, desde o mercado de luxo até mercado de consumo. Mas o que é importante hoje no mundo dos RPs é você conseguir atingir o maior número de clientes possíveis de diferentes tipos, né, Eu acho que um Relações Públicas, ele não tem que ter um target específico nisso, mas é conseguir transmitir a imagem que a marca quer para o cliente e para o consumidor. Em sua visão, qual seria a importância do profissional de Relações Públicas e os principais estigmas impostos sobre ela? Olha, a importância das Relações Públicas no mercado hoje é super estratégica, é super essencial. Você ter um Relações Públicas por trás da sua marca é a pessoa que vai te trazer projetos, vai te trazer pessoas novas, vai te trazer diversas coisas, inclusive isso pode reverter em venda. Então, o Relações Públicas, ele fica na parte estratégica do marketing de qualquer empresa hoje. Então, você tem que ter ações específicas, você tem que ter eventos específicos, porque muitas vezes as marcas, elas não têm tempo de fazer isso, porque ela já tem, ela já está muito envolvida naquele trabalho o tempo todo. E muitas vezes, colocar em Relações Públicas, alguém que tem uma visão do mercado de fora, faz de que, de certa forma, aproxime pessoas e oportunidades e coisas interessantes para posicionar a marca melhor no mercado. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas para a produção de um evento? Eu acho que é o tempo. O tempo é o principal, porque cada vez mais, cada vez mais, cada dia que passa, o tempo é curto. Ah, não só o tempo, também o budget, a questão do investimento. Porque hoje a gente está no mercado de crise, hoje ninguém tem mais tanto dinheiro quanto tinha antigamente. Então, hoje o principal desafio de Relações Públicas ou de um produtor executivo de eventos é a conseguir fazer o que o cliente está pedindo com o tempo necessário e o budget necessário. Que muitas vezes é uma missão impossível, mas a gente tenta. Como é ter uma agência de comunicação em países em crise? É difícil, porque hoje as empresas, elas diminuíram o seu budget, né? Até as empresas internacionais deixaram de investir tanto dinheiro no Brasil, então as empresas hoje, elas têm menos dinheiro. E com menos dinheiro, se faz menos coisas. Graças a Deus, o mundo de Relações Públicas e a profissão de Relações Públicas, elas se encontram numa parte muito estratégica de qualquer empresa, que é o marketing. Então, esse budget não foi cortado 100%, foi diminuído. Então, as ações hoje em dia, elas são muito mais pontuais, são muito mais focadas no consumidor final. E acaba, assim, com o dinheiro menos reduzido, acaba que a produção de qualquer evento acaba ficando mais enxuta. Então, eventos que eram para 500 pessoas, viraram para 400, 300, 200 e por aí vai. Você poderia falar um pouco mais sobre a sua agência? Poderia. A Etsy, ela foi criada, é uma agência super nova, ela foi criada no final do ano, começo do ano passado. Tudo surgiu porque eu comecei a trabalhar com o Helio Campos, que é hoje um PR que mora em Nova Iorque, que ele é responsável por trazer o Anfar para o Brasil, que é aquele gala que organiza eventos no mundo inteiro para arrecadar fundos para a AIS. Brasil Foundation, enfim. E aí eu estava viajando, estava num projeto da faculdade, eu estava em Londres. E ele estava em Londres também, e o marido dele é diretor de cinema. E ele estava exibindo um filme no Festival de Filmes de Londres, que porventura eu estava lá também, a gente se conheceu, a gente já se conhecia pelo Facebook, mas não se conhecia pessoalmente. E ele me convidou para fazer parte do comitê voluntário, anfitrião do Brasil Foundation, que foi o meu primeiro trabalho com ele. E aí desde então a gente percebeu que a demanda de trabalho ficou muito alta, e por ele estar em Nova Iorque ou no Brasil, a gente não conseguia absorver projetos pequenos, projetos menores. Então a ideia de abrir a IETS foi justamente de conseguir absorver esses projetos menores, ter esses clientes, não só clientes pequenos, mas clientes grandes também, mas com projetos mais pontuais, e ter o respaldo e assinatura num mailing como o do Hélio, do Hélio Campus. Então a IETS surgiu daí, e desde então a gente tem feito trabalhos desde com empresas menores, até Disney, Universal Studios e por aí vai. São muitos. Qual a importância do inglês para relações públicas? É essencial, porque a gente, por exemplo, fez um trabalho nos Jogos Olímpicos do Rio, e a gente trabalhou como um time britânico, então era 100% inglês o tempo todo. O inglês hoje é essencial em qualquer aspecto da sua vida, porque primeiro que o inglês é a língua que conecta a gente no mundo, qualquer pessoa do mundo fala inglês. E eu acho que hoje em dia o inglês não chega nem a ser um requisito, acho que é obrigação, a gente tem que falar inglês, a gente tem que aprender, tem que ir atrás, porque daqui dois, três, quatro anos, assim, eu acho que o inglês vai ser como faculdade. Ou você tem, ou você não tem, obrigado, tem outras pessoas que falam. Então o inglês é essencial. Na minha profissão, por exemplo, a parte de, como relações públicas e muitas vezes como anfitrião de diversas festas ou eventos, eu tenho que estar preparado para receber, inclusive, pessoas que não falam português. A arte de se comunicar não é só em português, se comunica de diversas formas e o inglês é uma delas. Então é muito importante, é essencial. Conte-nos uma situação engraçada ou embaraçosa pelo qual você passou em um evento e como se saiu dela. Tá. Olha, teve uma situação... Teve uma situação que eu fiquei muito nervoso, mas, enfim, não vou dar nome aos bois, mas foi um evento fora do Brasil, foi um evento em Nova York e foi um tapete vermelho também, alguns dos diversos que a gente faz, e uma modelo muito famosa, que não é a Gisele, porque a Gisele é a Gisele, mas brincadeira, ela chegou um pouco atrasada, porque, assim, qualquer evento de tapete vermelho no mundo, ou no Brasil, enfim, mais no mundo, no Brasil a gente não segue tanto o padrão internacional. Mas a gente tem o momento de tapete vermelho, que é a parte que a imprensa está toda no tapete vermelho e as celebridades estão passando, fazendo fotos. Nesse mesmo momento, dentro do evento, acontece um coquetel de recepção e, depois disso, as pessoas se sentam para um jantar. E aí a parte externa, que é o backdrop, o tapete vermelho, ele encerra, a imprensa vai embora. E, porventura, a gente já tinha atrasado quase uma hora de tapete vermelho, porque é super normal isso acontecer, porventura, a bonita chegou atrasada. E, enfim, chegou atrasada e, como toda celebridade, ou, enfim, ela queria estar lá também, ela estava apoiando o evento também com a imagem dela, e não tinha repórteres, não tinha gente para fazer foto. E, além de tudo, uma coisa que, pelo amor de Deus, nenhum RP gosta que faça, é confirmar a presença e aparecer com mais que uma acompanhante. Porque, como qualquer evento, até um evento que você faz na sua casa, um jantar que você faz na sua casa, você convida as pessoas e você espera que as pessoas apareçam, que elas te avisem se elas vão ou não, e se elas forem, se elas forem com um, dois, três, quatro, cinco amigos, você quer que elas saibam. A pessoa tem que te avisar. Então, além de tudo, ela apareceu com quatro acompanhantes. Então, eram lugares marcados, era um jantar. Era um jantar consideravelmente grande, porque representava as pessoas, mas tinham lugares marcados. E não dava para todo mundo sentar na mesma mesa. E ela queria, porque queria que as pessoas sentassem na mesa dela. Faltou um pouco de fair play da parte dela, mas, como anfitrião, a gente tinha que resolver toda a história. Então, enquanto um ficou lá acalmando a ansiedade, os nervos dela, o outro foi procurar fotógrafo para fazer foto dela, e a outra pessoa vai arranjar uma mesa. No final das contas, deu tudo certo. Ela sentou e o evento continuou. Mas foi difícil. Como funciona o tapete vermelho fora do Brasil? É, um tapete vermelho, propriamente dito, vai de um Oscar, de um Global Awards, enfim. Ele funciona muito basicamente. Ele é muito fácil de ser explicado, mas a logística de como ele funciona ali, na hora do evento, é muito difícil. Bom, todo evento, no tapete vermelho, a imprensa, ela fica ali, né? Fica todo mundo esperando os convidados chegarem. O que as pessoas não sabem, é que os convidados, eles têm horário. Os convidados famosos, eles, quando recebem um convite, eles têm um horário para chegar. Então, assim, toda a logística de chegada dos carros, desceu a pessoa do carro, entrou no tapete vermelho, o que as câmeras não mostram é o seguinte, tem toda uma assessoria de imprensa que fica ali aguardando, a celebridade chegou, essa assessoria de imprensa já pega a pessoa, já bota ela no tapete vermelho, todo mundo faz a foto, essa assessora já sabe exatamente quais são os veículos que vão entrevistar ela para a televisão. E elas vão andando, envolve elas vão andando e se posicionando para fazer a foto, outras pessoas vão chegando. Então, além dessa logística toda, quando a pessoa termina de passar pelo pitch de fotógrafos da imprensa, dentro do evento está rolando um coquetel. E depois disso, a área externa se fecha e lá dentro o evento começa. A imprensa geralmente nunca entra. É só um... ou algum veículo de imprensa que já está credenciado, que vai fazer a cobertura oficial. No caso do Oscar, tem a TNT que filma lá dentro, enfim, às vezes não, depende da edição, mas é geralmente assim. Então, a imprensa nunca entra e é tudo muito programado, tudo muito controlado. você, por exemplo, se você está em uma Premiere Internacional e vamos dizer que a estrela do filme é o Tom Cruise. Todo mundo quer entrevistar o Tom Cruise, então cada repórter ali tem um minuto, um minuto e meio para falar com ele só. É muito regrado, muito certo. Ah, e as câmeras não são do próprio repórter, são da própria Premiere, eles alugam essas câmeras e ficam com os filmes. Então, se você perguntar alguma coisa que não pode perguntar, eles não liberam para você o pendrive. Então, é tudo muito controlado. só divulgam, só sai o conteúdo de lá que eles querem divulgar. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha falado muitas besteiras. Brincadeira, mas quem quiser trabalhar com relações públicas é uma profissão que vale muito a pena. Então, é isso aí. Assistam o vídeo, compartilhem, curtem tudo aqui. Está tudo aqui marcado, aqui embaixo. Tchau! Tchau!